Olá, hoje eu te convido para me acompanhar numa análise do texto constitucional em que nós vamos explorar oito tópicos. São oito assuntos totalmente correlacionados com o assunto matriz, que é o direito de propriedade. Bora lá? Bom, e os oito assuntos que nós vamos explorar hoje com base no texto constitucional e tendo como centro o direito de propriedade são os seguintes. A propriedade e sua função social, desapropriação, uso de propriedade particular, empenhorabilidade, direitos autorais, imagem e voz, propriedade intelectual e, por fim, o direito de herança. No que diz respeito à propriedade e função social, o artigo 5º da Constituição diz o seguinte, no inciso 22, é garantido o direito de propriedade e logo na sequência, no inciso 23, ele diz o seguinte, a propriedade atenderá a sua função social. Aqui entra em cena um dos principais aspectos do direito de propriedade da forma como ele está concebido, ao menos no Brasil, desde os tempos da promulgação da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, a nossa Constituição, em dois momentos, ela traz no inciso o direito de propriedade e logo na sequência, no inciso subsequente, a função social da propriedade. Isso acontece no artigo 5º, que nós estamos analisando agora, mas também acontece lá no artigo 70, um artigo especialmente vocacionado a tratar da ordem econômica, quando envolve a propriedade de bens de produção. Inclusive, no que diz respeito a bens de produção, a Constituição atrela à propriedade a sua função social. Mas o que significa, como que a gente pode compreender a função social da propriedade? Eu trouxe aqui algo para você tomar nota desde já. A Constituição Federal, ao propugnar que a propriedade, inclusive de bens de produção, lá no artigo 670, inciso 2 e 3, como eu acabei de mencionar, deve atingir a sua função social. Ao propugnar que a propriedade deve atingir a sua função social, acaba por condicionar o próprio direito de propriedade ao alcance da função social. As tradicionais bases do direito de propriedade foram oxigenadas, transformando um direito que era até então concebido como puramente individualista, em um instituto vocacionado a atingir também interesses da coletividade. Sob a perspectiva da propriedade funcionalizada, não há mais espaço para que interesses individuais, puramente individuais, e contrários ao que se espera da boa e razoável utilização de um bem, tenham maior importância do que legítimos interesses da sociedade, em ver esse mesmo bem sendo corretamente utilizado e usufruído. É justamente nesse ponto que entra a função social da propriedade. Toda e qualquer propriedade, ao menos na República Federativa do Brasil, tem um telos, tem um interessamento, tem um objetivo, tem uma missão a cumprir. E é mais ou menos aí que entra a função social da propriedade. Segundo o Supremo, e aqui eu te trago um precedente, o direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que sobre ele pesa grave hipoteca social, ao significar que, descumprida a função social que lhe é inerente, artigo 5º, inciso 23, legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada. O que significa essa intervenção na esfera dominial privada? Várias atitudes do Estado, inclusive desapropriação de propriedades particulares urbanas ou de propriedades particulares rurais, mas também algumas medidas menos drásticas por parte do poder público, especialmente no que diz respeito à propriedade urbana, que fazem sentido, elas vêm muito ao caso, quando se pretende incentivar o proprietário a agregar, a atribuir, a perseguir a função social daquela propriedade. Isso foi dito pelo Supremo na Ação Direta de Inconstitucionalidade, 2203, em medida cautelar, relatada pelo ministro Celso de Mello, em 2004. Quando a gente olha para a propriedade urbana, a Constituição Federal traz a seguinte questão no que diz respeito à função social. Está lá no artigo 182, parágrafo 2º da Constituição, que estatue que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais da organização da cidade expressas no plano diretor. Então, para você entender onde é que se busca a função social de uma propriedade urbana, você deve se dirigir, buscar o plano diretor do seu município e verificar naquela zona em que se instituiu a propriedade qual é o planejamento urbano para aquela região e, consequentemente, qual é a função social daquela propriedade urbana. As consequências pelo descumprimento, pelo não atingir a função social da propriedade no aspecto urbano estão previstas também no artigo 182, só que no parágrafo 4º, que diz o seguinte. É possível, e aqui vem um crescente, é possível que o município entre em contato com o proprietário, o proprietário do bem, indicando, propugnando a edificação compulsória. Também o município pode estabelecer o IPTU com alíquotas progressivas no tempo, de forma a incentivar o proprietário a perseguir a função social daquele imóvel e, claro, a última medida acaba sendo a desapropriação. A desapropriação, no caso dos imóveis públicos que não atingem suas funções sociais, ela é paga em títulos da dívida pública e não em dinheiro, com prazo de resgate de até 10 anos, com parcelas anuais iguais e sucessivas. Quando a gente olha, aí, por outro lado, para a propriedade rural, o que a gente encontra no texto da nossa Constituição? A função social da propriedade rural está prevista no artigo 186 do texto constitucional, que diz o seguinte, dispõe que a função social da propriedade rural é cumprida quando ela atende, e aqui vem uma palavra importante para você, se você estuda para concurso público ou se prepara para o exame de ordem, quando ela atende simultaneamente, segundo critérios e graus estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. E olha o que aparece como função social da propriedade rural em termos de requisitos. Aproveitamento racional e adequado do solo. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. As consequências, assim como a propriedade urbana tem consequências por não ter atingido a função social, as consequências também existem quando a propriedade rural não atinge a sua função social. Essas consequências estão previstas no capto do artigo 184. Desapropriação e compagamento e indenização em dítulos agrária e não dívida pública. Isso aqui é pegadinha para concurso público. Propriedade urbana é desapropriada com pagamento de títulos da dívida pública. Já a propriedade rural, se for desapropriada, ela será paga com títulos da dívida agrária. E a segunda pegadinha é que no caso dos títulos de dívida agrária, eles são resgatáveis no prazo de até 20 anos. No caso dos títulos de dívida pública da propriedade urbana desapropriada, eles são resgatáveis em 10 anos. Isso aqui é uma outra pegadinha de prova objetivo de concurso público. Bom, resgatáveis então no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão. E o que eu quero que você anote? Você que se prepara para o concurso público para o exame de ordem. Eu quero que você anote a seguinte palavra. Duas palavras. A primeira delas chama-se... A primeira delas é a expropriação. E a segunda é o confisco. O que é expropriação? A expropriação é diferente da desapropriação por não legitimar ao proprietário nenhuma forma de indenização. Então aqui está a diferença entre desapropriação e expropriação. A segunda, a expropriação não admite de nenhuma forma indenizatória. Por quê? Porque trata-se, se trata de severa penalidade ao indivíduo em cuja propriedade imóvel forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Nesses casos, é bom que você tome nota disso, trata-se de expropriação sem nenhuma forma indenizatória ao proprietário do imóvel. Já o confisco é o seguinte. O confisco, com o mesmo rigor do parágrafo único do artigo 243 da Constituição, o parágrafo único do artigo 243 da Constituição, trata a questão de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou da exploração de trabalho escravo. Então, os motivos são os mesmos. E, claro, como a gente está tratando de bens móveis, o confisco é a expressão adequada. Bens imóveis, a gente utiliza expropriação. Bom, e a desapropriação prevista no artigo 5º, ela diz o seguinte. Artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, são dois casos, ou interesse social, três casos. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro, note que a indenização em dinheiro tem que ser prévia, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. E aqui que entra mais uma pegadinha para fins de concurso público e preparação de exame de ordem. Quando a gente pegou lá o artigo 182 e o artigo 184 da Constituição, os dois, no próprio texto constitucional, tratavam de desapropriação de imóvel urbano e desapropriação de imóvel rural. Nos dois casos, o pagamento estava sendo feito em títulos, hora da dívida pública, hora da dívida agrária. Então, são exceções a essa regra do artigo 5º que trata que toda e qualquer desapropriação, salvo os próprios casos previstos na Constituição, são pagos em dinheiro e de maneira prévia. Então, agora a gente chega no uso de propriedade particular. O uso de propriedade particular está previsto no artigo 5º, inciso 25, nos seguintes termos. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização, e a palavra que se utiliza aqui é a indenização ulterior, ou seja, posterior, desde que haja dano, se houver dano. Então, o que é importante que a gente tome nota aqui? Primeiro, tem que ter um iminente perigo público. O poder público pode usar de uma propriedade particular. E a indenização somente ocorrerá, não será sempre. A indenização somente ocorrerá depois, se houver dano. Se não houver dano ao proprietário, a proprietária não se fala em indenização pelo tão só uso de propriedade particular nos casos de iminente perigo público. No que diz respeito à impenhorabilidade, a Constituição trata esse tema no artigo 5º, inciso 36. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, ou seja, nós precisamos de uma definição legal, desde que, e aí vem uma condição, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que eu preciso que você tome nota neste aspecto da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada apenas pela família? Eu quero que você tome nota que a impenhorabilidade só envolve débitos decorrentes da atividade produtiva da família nessa propriedade. Não outros débitos da família no comércio, enfim, em geral. A impenhorabilidade está restrita a débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Isso aqui é mais uma pegadinha para concursos públicos. Agora a gente chega num ponto da nossa conversa que a gente está agora explorando, que nós estamos a explorar os direitos autorais, que também envolvem, de certa forma, a propriedade. Direitos autorais. Artigo 5º, inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então esse é o direito autoral. De repente você escreve um livro, um livro, uma pessoa da sua família escreve um livro. Nesse aspecto está envolvido o direito autoral, que é transmissível aos herdeiros pelo tempo a ser fixado em lei. E aqui a gente traz algumas características bem interessantes dos direitos autorais para a gente poder comparar daqui a pouco com a propriedade intelectual. Tem uma outra função, tem outras características, e claro, uma outra abordagem sistemática jurídica. No que diz respeito aos direitos autorais, a primeira característica que eu quero que você tome nota é a seguinte, vocação patrimonial individual. Os direitos autorais são vitalícios e após o falecimento do autor, eles são transmitidos por herança, isso está na lei, por 70 anos. Falecido autor transmite aos herdeiros o direito autoral da obra por 70 anos e depois disso entra naquilo que a gente chama de domínio público. Aliás, eu vou dar uma dica para você. Existem várias obras clássicas, seja de literatura brasileira, seja de obras científicas que estão na internet, num espaço chamado domínio público. Essas obras são gratuitas porque, em poucas palavras, elas já foram transmitidas aos herdeiros do autor e já caíram em domínio público. Então, elas são totalmente gratuitas. Isso tudo está previsto na lei 9.610 de 1998. E agora a gente chega na imagem e voz. O que diz a Constituição sobre imagem e voz? São assegurados, nos termos da lei, a proteção, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. E agora sim, para a gente comparar com direitos autorais, nada mais interessante do que chamar, para nossa atenção, a propriedade intelectual. E a Constituição diz o seguinte, artigo 5º, inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário. E aqui começa a diferença entre aquele direito autoral que é vitalício, que se transmite aos herdeiros por 70 anos e vim, e só depois caíram em domínio público, para a propriedade intelectual, que ela garante aos autores de invento um privilégio apenas temporário. Para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista, e agora, se abandona aquela vocação individualista do direito autoral e passa a se observar, no que diz respeito à propriedade intelectual, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Aí a gente percebe que são abordagens jurídicas completamente diferentes. E aí, claro, a propriedade intelectual tem as seguintes características. Ela tem uma vocação coletiva, o interesse social lá do censo. Por quê? Porque o interesse é o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse primário. Por isso, ela tem uma vocação temporária. As patentes de invenção, elas ficam com o autor ou o criador por, no máximo, 20 anos. As patentes de modelo de utilidade, por, no máximo, 15 anos. Depois, elas caem em domínio público. Isso tudo está previsto na Lei 9.279, de 96. E, por fim, o último dos nossos oito tópicos, a herança. A Constituição diz, basicamente, o seguinte no inciso 30 do artigo 5º. É garantido o direito de herança. Isso não é novidade para nós. O que pode ser novidade para você que estuda para o concurso público ou por exame da OAB é o seguinte. De acordo com o inciso 31 do artigo 5º, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cursos. E assim a gente finaliza a análise desses oito temas, desses oito tópicos que estão total e intimamente vinculados a um grande tema central que é o direito de propriedade. E assim a gente encerra esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido produtivo e, especialmente, instrutivo para você. Nos vemos na próxima. Um forte abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma